Ai meu Deus E Uni Você é uma mulher foda Diferenciada Líder de uma facção Evoluiu pra caralho na última semana Nas últimas duas semanas E tem grande chance de morrer nessa semana Sim Eu tenho mais chance ainda E nosso tempo tá mais curto que o caralho A gente super se dá bem Como se fosse um apocalipse zumbi Sim A qualquer momento eu sei que um de nós dois Vai rodar nessa parada Sim Mas eu sinto que eu tô mais que preparado pra se for pra rodar Eu vou rodar com você Você tá pronto então? Se for pra gente ir a gente vai junto? Eu acho que eu tô Mas eu só vou descobrir depois Mas eu também não vou ficar com medo de descobrir isso depois Independentemente Eu tô muito mais que pronta pra isso Quero até ver Esse golpe aí vai acabar à força Te digo o mesmo Viu o senhor Conor Você acha que é Você quer namorar comigo? Aceito Ai meu Deus Ih, não tem como colocar aliança Ai, ó O que você achou? Tá bonito? Deixa eu ver Tô Tchau 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 Tchau